É hora de reunir todas as pistas e averiguar as informações, porque não resolver esse caso pode custar seu casamento. O que os homens querem ouvir das esposas? E o que elas acham que eles querem ouvir? Será que acertam? Nossos professores vão desvendar esse mistério na Escola do Amor.